Olá, começa agora mais um Interoteor, uma produção do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Hoje você vai ver nada de prazos diferentes para servidoras públicas gestantes e para as que adotam. O TRF da Primeira Região garantiu os mesmos 180 dias da licença maternidade a uma servidora que adotou uma criança. E mais, indústrias de laticínios vão ter que cumprir norma e excluir das embalagens imagens que estimule o consumo das fórmulas infantis em detrimento do leite materno. A decisão é da Justiça Federal de Goiás. Esses são os destaques do Interoteor de hoje. Acompanhe. A gente começa o programa de hoje contando que o TRF da Primeira Região garantiu 180 dias de licença a uma servidora pública federal que adotou uma criança. Quem já adotou defende que esse tempo é muito importante. É o mesmo concedido como licença maternidade às mães biológicas. Isso porque, às vezes, filhos adotados podem inspirar até cuidados maiores, pois a adaptação pode ser ainda mais delicada. Veja na reportagem. O casal de servidores públicos Daniela e Jorge adotou duas crianças. Eles contam que precisaram tirar licenças do trabalho para oferecer às crianças todo o cuidado que elas necessitavam quando chegaram ao novo lar. Mas não foi fácil. Para garantir o tempo máximo da licença adotante, 120 dias, que eram permitidos na época da adoção do primeiro filho. E 180 dias, no caso do segundo, eles tiveram que demonstrar na Justiça que as crianças precisam de cuidados especiais, talvez até maiores, na opinião deles, do que se fossem biológicos. Para nós que adotamos, a gente tem a certeza de que talvez a gente precisasse até de mais tempo. Porque as crianças chegam com histórias que nós, às vezes, desconhecemos. Com necessidades muito maiores do que as crianças que foram geradas e que você acompanha a gestação, que dá todo o cuidado e que sabe como nasceu e tudo. No caso dos adotantes, os pais são pegos de surpresa e têm que mudar toda uma vida para poder receber a criança. Sem contar esse fato, existem os problemas de adaptação da criança, que a gente sabe que são situações muito mais complicadas do que as dos filhos naturais. Então, não há motivo algum para que você não tenha a questão da equiparação. Porque as necessidades dos adotantes, a nosso ver, são até maiores do que a dos pais biológicos. A licença de 180 dias para servidoras públicas que adotam crianças, vez de outra, vira discussão judicial. Os pais precisam entrar na justiça para garantir a equiparação, ou seja, que seja concedido a eles o mesmo tempo de licença das mães biológicas. Um dos processos foi decidido pelo TRF da Primeira Região, aqui em Brasília, que recebe uma grande quantidade de ações envolvendo servidores públicos. Uma funcionária pediu que fosse estendida a sua licença de 120 para 180 dias, sustentando que a Lei nº 11.770, de 2008, permitiu esse direito. A Justiça Federal de Brasília já havia garantido a extensão, mas a União recorreu, alegando que havia diferenças entre a licença maternidade e a adotante em razão das condições de ordem biológicas, como recuperação do parto e amamentação, não presentes no caso da servidora adotante. Mas para a relatora do recurso, desembargadora federal Gilda Sigrimaringa Seixas, os prazos deste tipo de licença não podem ser diferentes para mães biológicas ou adotantes. Do processo, ela explicou que o programa Empresa Cidadã, instituído pela Lei nº 11.770, prorrogou por mais 60 dias o período do benefício de licença maternidade adotante. E a extensão vale tanto para as servidoras públicas que adotem ou obtenham guarda judicial para fins de adoção de criança. O posicionamento dela foi seguido por unanimidade pelos desembargadores da primeira turma. Este advogado, especialista em servidor público, explica que a decisão do TRF1 reforça uma jurisprudência favorável às funcionárias públicas que adotam crianças. Os processos que hoje têm sido julgados, exemplo desse do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o que se disse, e se disse com razão, é que a interpretação que mostra que é inconstitucional aquela distinção da 8.112, ela vale tanto para os 120 dias como para os 180 dias. Então, tanto faz se a licença gestante ou a licença maternidade é para mãe biológica ou para adotante, este período tem que ser de até 180 dias sem distinção. Mas ele faz uma observação quanto ao prazo de licença atualmente concedido ao servidor público que é pai. A 8.112, ou a lei 8.112, ela permite a licença paternidade de apenas 5 dias. E depois dessa alteração em 2008, essa previsão específica que levou a maternidade até 180 dias de licença, um decreto mais recente de 2013, ele estende até 15 dias essa licença paternidade. Mas aí surge discussões que em alguns juízos já foram propostas, ainda não se tem uma posição definitiva sobre isso. Por que essa diferenciação, se a circunstância, e a lei também é a interpretação, se a circunstância de um determinado caso mostrar que aquele pai é o único responsável pelo adotado, por exemplo, ou pelo filho biológico. Então, por que nesses casos você não estenderia até 180 dias se não há diferença entre os sexos? Num caso, e eu compreendo a diferença no caso onde você tem o casal, com o pai e a mãe, mas no caso em você tiver o pai exclusivamente, por que ele não tem o mesmo direito? Quer dizer, essa discussão é uma que ainda deve ter desdobramentos na esfera juridicional. Os detalhes dessa decisão estão na reportagem publicada no nosso portal em notícias. Vai lá! A seguir, a gente continua falando de julgamentos que envolvem questões da maternidade. A Justiça Federal de Goiás decidiu. Empresas não podem continuar usando imagens que desestimulem a amamentação nas embalagens de fórmulas lácteas infantis. Já, já, aqui no Intero Teor. O Intero Teor está de volta, agora com a seguinte informação. Estudos realizados pelo Ministério da Saúde indicam que muitas mulheres acreditam que o leite artificial pode ser melhor do que o materno. E vários produtos lácteos ainda trazem imagens humanizadas que desestimulariam a amamentação. Por isso, a Justiça Federal de Goiás decidiu. As indústrias desse ramo vão ter que cumprir a norma existente e, se necessário, reformular suas embalagens. E negou o pedido do Sindicato das Indústrias de Laticínios de Goiás, que queria a extensão do prazo para se adequar à norma. Veja na reportagem. Música Já são oito meses do mais puro amor traduzido neste momento mágico para a Clésia, que é a amamentação. A pequena Valentina, hoje com mais de sete quilos, também mostra, por meio de olhares, gestos e atitudes, que um dos alimentos preferidos dela continua sendo o leite da mãe. O leite materno é o primeiro vínculo que a mãe tem com a criança, né? Então, o leite materno, ele traz benefícios tanto para a criança quanto para a mãe. Clésia não pensa em parar de amamentar tão cedo e pretende seguir até quando Valentina quiser. Para mim, está sendo a melhor, acho que a melhor fase da maternidade está sendo amamentar ela, porque, tipo, ela mais é, não que ela não seja apegada ao pai dela, mas comigo, quando ela está com fome, então, a primeira pessoa que ela vê é para mim. E assim como Clésia, milhares de mães fazem questão de oferecer apenas o leite materno aos filhos nos seis primeiros meses de vida, como recomenda a Organização Mundial de Saúde, OMS, e até os dois anos de idade, juntamente com outros alimentos. Os benefícios, segundo esta pediatra, são muitos. O vínculo que se mantém entre mãe e filho, a questão da nutrição, que o leite materno, ele tem a composição ideal. O que é a composição ideal? É que aquele leite é o leite que foi produzido de acordo com a necessidade daquele bebê. Na temperatura correta, sem que você tenha necessidade de utilizar outros utensílios, e esses utensílios, eles podem contaminar-se, eles podem veicular doenças, bactérias. O próprio leite, ele é, protege de doenças. Mas há mulheres que não podem amamentar, como as que têm o vírus HIV, por exemplo, e existem outras que dão fórmula infantil para os pequenos por opção, ou porque foram induzidas por informações ou fotos atrativas nas embalagens dos produtos, o que é, inclusive, proibido por lei. Um dos artigos da Lei nº 11.265, de 2006, traz a vedação de uso de fotos, desenhos ou outras representações gráficas que não sejam aquelas necessárias para ilustrar métodos de preparação ou uso do produto. Não pode ter imagem de criança ou utilizar denominações ou frases com o intuito de sugerir semelhança com o leite materno. Mesmo com essa previsão legal, certas empresas ainda descumpriam a norma. Para evitar isso, o Sindicato das Indústrias de Laticínios no Estado de Goiás, que conta com 30 empresas filiadas, entrou com uma ação na Justiça Federal do Estado. Pediu que a Anvisa parasse de aplicar auto de infração ou que suspendesse os efeitos das punições realizadas, além da prorrogação de oito meses no prazo para adaptação das novas embalagens, já que o estoque dos rótulos antigos ainda era grande e geraria prejuízos. Para a Procuradora Federal da Advocacia Geral da União, que defendeu a Anvisa no processo, o pedido do sindicato não é razoável. Não se sustenta o pedido porque, na verdade, nós temos um arcabouço jurídico ou uma regulamentação na comercialização desses produtos que já vem há mais tempo do que o Decreto 8552, que é de 2015. Na verdade, toda a regulamentação partiu de uma portaria do Ministério da Saúde que data de 2001. A indústria de laticínios já estava ciente de que era preciso iniciar a adequação de seus produtos e assim deveria ter trabalhado. A Justiça Federal de Goiás também não considerou razoável a extensão do prazo e negou o pedido do sindicato. A procuradora esclarece ainda que os produtos que trazem nas embalagens as proibições citadas na lei podem mesmo levar mães e crianças ao consumo. Estudos realizados pelo Ministério da Saúde indicam que pode sim induzir ou trazer a ideia de que um leite industrializado seja melhor do que um leite materno ou que a mãe não sinta a necessidade ou a exigência de manter o aleitamento da criança pelo menos até seis meses de idade. A melhor composição para o bebê é o leite materno, em termos de proteínas, em termos de vitaminas, em termos de desenvolvimento mesmo cerebral, vínculo. O leite materno é bem mais importante que qualquer outra suplementação. Esse foi mais um Inteiro Teor, uma produção do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Fique com a gente também no nosso canal no YouTube, no portal do Tribunal e no Instagram. Até semana que vem. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto